Mano, eu vou aproveitar que eu tô ligado no 220... Tá gravando essa porra. Eu vou aproveitar que eu tô ligado no 220 e o PJ soltou o sol do Roro no Azoro. Ah, mano, eu não sei o que que tá significando essa porra de AU, mano. Alternative Universe? Talvez? Universo alternativo? Chuto eu que sim. Imperador Ashura, PJ, ficha técnica, vambora. Voz e letra PJ, Mix e Match do ML, Beat do ML também, do Lua Zeta do Gon. Edição do KZN do Trinity, Legenda do Anônimo Lyrics, Thumb do Kuro, Ilustração do Dai e Capa de Spotify do Kuro. Padrão. Então, sem muita rolação, mano. PJ, Roro no Azoro Trap, o Homem, Gorilão Verde, no Universo alternativo. Seu like, se enxerga no canal, comenta com mais vídeos, você quer ver com todo o respeito desse mundo. Se você se inscreve no canal, você ganha dois tipos de post, você vai ser com uma namorada, tá? Então, sem muita rolação, 3, 2, 1, tá ligado. E se talvez Roro no Azoro tivesse um... Ah, mas essa voz é tesante aí, calma aí, volta um pouco. E se talvez Roro no Azoro tivesse um caminho... Diferente, não aceitando a morte de Quenna... E se entregando para o camisão do mundo... Fazendo um pacto de sangue com sua própria aura... A Shura, onde o destino levaria o Espadastra Imperata. Mas é essa dubladinha, essa voz de tesão aí. Isso aí tá instigante. O brabo. O brabo. O brabo. O brabo. O brabo. Tá, nessa realidade ele matou o Mihawk. Eu não era assim, aquele que matou o maior espadachem. Caratona do A Shura, essa vida é sem fim. Na perdição, quando eu perdi quem mais amava. Eu cresci nu, puro ódio, sem derramar uma lágrima. Fiz um pacto com a Shura e me lembro do que ele disse. O que tu tanto deseja pra encontrar no onifício. Então puxei minha katana e nos mares velejei. Eu só quero ela de volta, eu não quero ser esse rei. Se cruzar o meu caminho, vai pagar todos os pecados. O mundo que me mudou, virei pirata, renegado. Tô fordado, eu tô perdido, eu só quero quem me salve. Pagando pela Grand Line, tá a cabeça do Mihawk. O melhor eu já matei, sigo firme com bravura. A tripulação for me, é o bando do A Shura. Nos mares comandei, sem precisar de uma fruta. Meu bando não tem vez pra esses filhos da puta. Almirante no caixão, ninguém pode explicar. Que orou no azuro, é imperador do mar. Sou uma fortaleza na terra, sou imparável. Espírito de um guerreiro, meu coração maleável. Vou encontrar o One Piece pra trazer ela de volta. A marinha imperatória sente toda a minha revolta. O meu rosa é em mim, maldade em mim. Vem de minha alma, eu não era assim. Aquele que matou maior espada a Shem. Da satana do A Shura, essa vinda é sem fim. Neurose em mim, maldade em mim. Vem de minha alma, eu não era assim. Aquele que matou maior espada a Shem. Da satana do A Shura, essa vinda é sem fim. Yeah. Tudo bem. Eu derrotei, eu e eu quando as feras sinto que a cor tem pra ninguém. Gorila Verde me chama, pô, nos bares eu tô em ascensão. Superando o gol de Roger, cabeça valendo seis milhas. E foi quando eu encontrei a tropa do chapéu de palha. Menino sonhador me desafiou pra batalha. Esse universo é bizarro. Liberdade ao povo, ele lutava em prol. Demônio do A Shura viu o próprio Deus do Sol. Minha derrota era evidente, mas não vou me arrepender. Escolhi esse caminho, então vou fazer o que? Eu conheci a derrota e nas minhas últimas palavras consegui o que eu queria e encontrei quem eu amava. E as ondas do Mabateno. Acabou. Fala isso não. E ó. Ó. Nossa, mano, esse som foi meio conceitual. Eu tô ficando maluco. Tipo, foi uma idealização, provavelmente, em venda do próprio PJ. Nossa, mano, calma. Esse som aí foi meio, sei lá, reflexivo. Me fez pensar um pouco. Porque, porra, me fechou de uma forma bonita, né? Pô, ele sempre queria achar a Queen, né? Foda-se o resto. Ele queria achar a Queen, né? E no final ele fala. No final eu consegui com a... Não. PJ tá aqui, ó. PJ tá... Tá... Tá mil anos à frente.